Entrevista coletiva de Alexandre Galo após a derrota do Santos para a Fortaleza por 2 a 1, o que ocasionou a queda do Santos para a Série B. E teve um momento desta entrevista em que Alexandre Galo falou grosso com o repórter e uma discussão se estabeleceu. Veja. Eu vou te falar uma coisa. Nós tivemos o respeito desse grupo, nós tivemos o trabalho. Só essa questão me incomodou muito na sexta-feira. A questão me incomodou bastante. Porque não era a hora disso tudo acontecer, não era a hora disso tudo vazar. O Santos é um time, cara, e eu trabalhei em grandes clubes, e vocês sabem do meu currículo. O Santos vaza-se tudo, sabe? O Santos vaza tudo. É um negócio... Oi? Oi? Se você trabalhou em uma empresa já televisiva, com certeza você tem problemas lá dentro. E você não externa isso. E nós, como clube, apesar de você... Deixa eu te falar uma coisa. Só que tem coisas que não podem acontecer. Tem coisas que não podem vazar. Você quer que um clube ande? Trava o vazamento. E no Santos existe um clube dentro do Santos. Mas será que esse tipo de coisa não acontece justamente porque fica escondido? Não acontece em outros clubes. Acredite em mim que eu trabalhei em grandes clubes e estou falando para você. Esse nível de vazamento vai fazendo com que as ações e as decisões tenham que ser tomadas de uma maneira desnecessária. O que eu quis dizer é o seguinte. Desculpa. Você se desgata. Não, você já me perguntou. Deixa eu responder para você. Deixa eu responder para você. Esse tipo de situação não é legal para a entidade. A entidade tem os seus muros e tem os seus problemas lá dentro. E nós temos que, nesse problema, o comando resolver esses problemas e não externar absolutamente tudo o que acontece. Eu vou te dar um dado. Nós tivemos um jogador machucado e saiu na imprensa antes de eu saber do Marcelo e do médico o tamanho da lesão do atleta. Você acha isso justo? Me responde. Sim ou não? Você está falando de uma informação que eu dei. Sim ou não? Eu estou te perguntando se acha justo. Oi? Sim ou não? Eu acho que não muda nada, Galo. Sabe o que muda? Não vou te responder mais. Desculpa. Só para completar. Não vou te responder mais. Justo ou não? Sim ou não? O que eu perguntei para você, será que é porque fica tudo escondido e que o jogador não comete esse tipo de problema? Não tem nada escondido, irmão. Não tem absolutamente nada escondido. A imprensa não cobre mais um. Não tem nada escondido. Eu te perguntei uma coisa e você não me respondeu. O que é? É factível isso, sim ou não? Galo, o Santos não caiu. É factível sim ou não? Porque a contusão do Moreno foi anunciada antes ou depois. Você está colocando palavras na minha boca. Eu sei do que você está falando. Não. Estou colocando palavras na minha boca. Galo, vamos lá. O Santos como mandante no Campeonato Brasileiro. 19 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. 25 pontos. No recorte, apenas nos jogos como mandantes, o Santos seria o 15º colocado. O Ricardinho falou aqui do meu lado. O Santos teve três oportunidades de decretar o fim do rebaixamento dentro de casa e não conseguiu pontuar. Por quê? Por que é tão desconfortável para o Santos jogar aqui na Vila Belmiro? Porque você tem que construir o jogo e não temos qualidade para isso. Você vestiu essa camisa e sabe o tamanho, a responsabilidade e o peso dessa camisa. A impressão que passa, muitas vezes, para quem está no dia a dia e para o torcedor, que alguns desses jogadores não entenderam o tamanho dessa camisa. Você também teve essa impressão? E fica para você um gosto de que o Santos teve três match points na Vila para se salvar e não se salvou? Se pudesse falar sobre as duas coisas, por favor. Então, sem citar nomes, a gente se decepcionou muito com algumas questões técnicas. É evidente que o time tem muitos problemas técnicos, já tinha os problemas técnicos. Quando eu assumi ainda, a gente tentou regularizar com o que tinha de possibilidade no mercado. Acho que a contratação do Rincón foi um acerto muito grande. Do Morelos, idem, sei do seu potencial. Jogador que jogou sete anos na Liga da Escócia. O terceiro maior goleador da Liga da UEFA. Então, a gente esperava muito. Se contundiu. Uma contusão. Jogou o jogo contra o Palmeiras. Depois, contundiu uma lesão importante, que é a lesão de Panturrilha. O Maximiliano, acho que tem entrado, tem ajudado. É um jogador que, inclusive, está jogando praticamente fora de posição. Tem jogado pelo lado. O Marcelo tentando fazer o que pode ou o que não pode nas trocas. E o Junior Caissara também foi um outro contratado. Nós tínhamos problemas nas laterais. Vocês sabem que nós temos problemas nas laterais. E é evidente que não tinha como fazer. Ou contrata ou não contrata. Tentamos contratar. Mas contratamos o atleta e demos oportunidade para jogar. E a gente sabe que os problemas técnicos atrapalham muito. Então, não é efetivamente você... Um atleta também, ele foi contratado. Em algum momento, ele foi contratado. E não se coloca uma arma. Não se coloca uma caneta e um contrato para que ele possa assinar. Então, quer dizer... Já vem de uma recorrência de um... A interface entre setores no time eram problemáticas. Então, a gente tentou corrigir. Por isso que eu te falo. Nós jogávamos com 15 jogadores, 16. E tínhamos que poupar esse grupo. Quando você saía desse grupo, tecnicamente o time caía. É um problema muito sério. Mas tentamos fazer de tudo para que isso fosse superado. Nesse momento trágico da história do clube. E, infelizmente, não conseguimos. Acho que um jogo... Eu acho que foram três jogos pontuais que a gente poderia estar com dois pontos a mais. Foi o jogo do Cuiabá. Foi um jogo muito duro, tecnicamente. O Cuiabá venceu sete, oito partidas fora de casa. Foi um jogo difícil. E eu acho que o Cuiabá tinha uma equipe tecnicamente melhor que a nossa. Nós pegamos o São Paulo num momento de baixa física, por causa do jogo anterior. E o São Paulo tem uma equipe melhor que a nossa. Nós temos que ter humildade em entender e achar o que é que está acontecendo. A equipe tem muitos problemas técnicos. E essa correção não teve como ser feita pelas nossas mãos. Em função de só ter jogador, a gente poder contratar naquela pequena janela. Jogadores que estavam parados. Então, assim, sem transferir a responsabilidade, ela segue sendo nossa no comando do futebol. Mas isso é o fato. Um fato importante que fez a diferença. Galo, você acabou de pontuar, na sua avaliação, alguns dos acertos que você teve dentro do cargo nesses 117 dias. Eu queria te perguntar ao contrário. Quais foram os principais erros que você enxerga no seu trabalho dentro do Santos? E na sua avaliação também, dentro disso, qual seria a sua parcela de responsabilidade pelo que aconteceu hoje aqui na Vila? A parcela de responsabilidade é o comando. Sem dúvida, eu comando sempre. Então, quer dizer, não me tiro o meu corpo fora em relação a isso. Mas, em termos de erros, eu acredito ter tido muito mais acertos do que qualquer detalhe, às vezes pontual, que possa ter acontecido numa conversa com um atleta, alguma coisa assim. Nós tentamos fazer, utilizar absolutamente tudo que eu poderia utilizar na experiência que eu tenho de 42 anos de futebol, de ter feito gestão dois anos e meio na CBF, ter feito uma gestão no Atlético Mineiro, num ano muito difícil, onde a gente não tinha um centavo e deixamos o time classificado em sexto lugar na Libertadores. Então, assim, nesse momento eu não consigo te pontuar uma situação negativa. Eu acho que o que foi negativo é porque a gente tem uma relação excelente com os atletas e eu não consigo entender isso que aconteceu, esse fato que aconteceu na antivéspera de um jogo importante como foi do Atlético Paranaense. Isso eu sinto muito. Isso talvez tenha sido uma falta de equilíbrio por parte deles para gerar um desconforto tão grande para nós, um gasto de energia desnecessário para um momento delicadíssimo nosso. Está aí a entrevista coletiva de Alexandre Galo após a derrota do Santos para o Fortaleza por 2x1 na Vila Belmiro e o Santos está na Série B do Campeonato Brasileiro.